Ouvido do Ipiranga 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 E claro, já no finalzinho do primeiro tempo, praticamente o Clóvis deve estar com dois, mas você conseguiu fazer um. O que você esperava do time para o segundo tempo, Rian? É... Para o segundo tempo, né? Ver o que o professor tem para falar aqui com a gente. A gente teve aqui oportunidades de gol, né? Pelo menos não marcado aí pelo árbitro aí. Mas a gente não tem que focar nisso, né? Focar no resultado que está. Se está ganhando 1 a 0, mas não está nada ganho. Até porque tem jogo de volta. E voltar para o segundo tempo mais focado, né? Que sai com a vitória daqui, que lá vai ser jogo difícil também. Então agora é isso. A ideia é manter esse ritmo e ir para cima mesmo. Estamos em casa, né? Com certeza, mas estamos em casa e a gente está com a xícara na mão, né? Não deixar sair. Mas é isso mesmo. Bora tentar votar para o jogo melhor ainda. Então, Rian, boa sorte. Vamos lá para o segundo tempo. O Clóvis está bem aí. Obrigado, rapaziada. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.